Olá, voluntário! Seja bem-vindo à área de cadastro de ONG ou escola pública. Nesta área, você poderá, em primeiro lugar, nesse quadro verde, fazer o download do termo de adesão. Esse é um termo que cada escola ou ONG participante do desafio voluntário deve assinar e você terá que subir esse termo para poder validar a participação da sua organização no desafio. Depois dessa área de download, você tem aqui a possibilidade de escolher uma instituição que já seja apoiada pelo Grupo Votorantim. Aqui você pode fazer a busca por estado, cidade e aí pela própria lista de instituições em cada localidade. Caso você não encontre aqui uma instituição da sua cidade ou não queira trabalhar com nenhuma dessas que já é apoiada pelo Grupo Votorantim, você pode fazer o cadastro de uma nova organização social ou escola pública. Esse cadastro acontece nessa parte inferior aqui da área de cadastro de organização. Aqui você pode, então, clicar, nova organização social e aí você vai inserir nome da instituição, telefone, CNPJ, razão social, endereço, número, bairro, cidade, estado, nome da pessoa responsável pela organização, o seu e-mail e, na sequência, você deve nos informar se essa organização tem uma conta bancária em nome da pessoa jurídica. Você vai colocar o nome do banco, o número da agência e o número da conta. Finalmente, você vai subir no sistema escaneado o estatuto e a certidão negativa da organização. Ela deve ser uma organização formalmente constituída e sem nenhuma dívida com fiscal federal. E também vai pegar aquele termo de adesão assinado pela organização e subir aqui nessa área. Com isso, você pode cadastrar uma nova organização. Se você for cadastrar uma escola pública nova, você vai clicar aqui nesse link e aí vai começar o cadastro. Você vai colocar o nome da escola, o número do INEP. O número do INEP é o número de cadastro da escola no Ministério da Educação. Caso a sua escola não saiba informar o número do INEP para você, você pode fazer uma busca clicando aqui nesse link, onde você vai poder fazer a busca por estado, por endereço, por nome da escola. Na sequência, os dados de contato, telefone, endereço, número, bairro, cidade, estado, o nome da pessoa responsável pela escola e o seu e-mail. E vai ter que também cadastrar os dados da Associação de Pais e Mestres. Porque no caso de uma escola, se sua equipe for vencedora, não é possível que a gente faça o depósito do prêmio diretamente para a escola. Esse depósito vai acontecer ou para a Associação de Pais e Mestres, ou então para uma caixa escolar. Então você vai colocar aqui a razão social da Associação de Pais e Mestres, o número do CNPJ, o nome do presidente da APM. Caso não tenha Associação de Pais e Mestres, algumas escolas não possuem Associação de Pais e Mestres, você vai pedir para a escola se a escola tem uma caixa escolar, que também recebe essas doações. Essa caixa escolar certamente vai ter um CNPJ, então você vai conseguir colocar todos esses dados aqui no nosso sistema. Finalmente, a Associação de Pais e Mestres ou caixa escolar vai ter que ter uma conta bancária em nome da pessoa jurídica. Você vai informar novamente o banco, a agência e a conta. Finalmente, os estatutos e certidão negativa, no caso das escolas, não é da escola diretamente. Você deve buscar estatuto e certidão negativa da Associação de Pais e Mestres ou da caixa escolar e subir o termo de adesão assinado pela escola. E aí é só salvar os dados. Então aqui, nessa área do nosso sistema, você vai encontrar a possibilidade de escolher organizações ou escolas já apoiadas pelo grupo Votorantim, ou então cadastrar uma nova organização ou escola pública. e aí salvar os dados e prosseguir para as próximas etapas do desafio voluntário.